Ora meus amigos, sejam bem-vindos à terceira parte do nosso Baileric aqui na Asgrátia. Estamos nas Ferreiras, aqui juntinho à Albufeira, no Algarve. Está solinho, mas está frio. Por isso é que o sol vem para a dança, é isso mesmo. Fiquem aí desse lado, comecem a partilhar, lajinha oficial, Instagram, Youtube e Facebook. Bora! Vamos lá, se fala! O que é que vai sair agora? Nossa! Vem lá no meu quintal Ah, mas as tuas sabem. Vamos lá. Estou agora mais em cedinho e bem mais alto. Vamos lá. Vem lá no meu quintal 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 Que da rosa está na terra E também da rosa é grande E 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 da rosas amarela Que são rosas de madrigal Vem lá no meu quintal Até a linda aldeia Oh, rosa, tu não consitas Que o bravo ficou na mão Que o barro deixou malhada Que o barro deixou malhada Já não tem aceitação Eu quero ir só, vem quem? Tenho lá no teu quintal Não vem? Um ano que você está Me dágua Você vai se dar Eu quero ir só, vem você Vem o que eu estou Eu quero ir só Que eu estou Eu quero ir só Não vai lá, não vai lá, não vai lá Até lá, não vai lá Não vai lá Não vai lá Quando um homem está sozinho, trouxe o seu monte Está no meio da natureza Para ouvir a arma mover na ponte É todo o único a igreja A saudade sempre em outra hora Quando a vida me obrigou A deixar o meu bom dia ir embora O meu coração chorou Todo mundo Já amo-se os passarinhos Já amo-se os passarinhos Já amo-se igual a lareira Já amo-se os meus sorris Já amo-se igual a feira Não vai lá 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 Já não há quem ganhar, já não há quem ganhar Fico tão barato, mara-me-dia, mara-me-dia Já não tenho barato, se me deres amores Que me tem rentado, minha casa cheia Já não tenho barato, já não tenho barato Já não há quem ganhar, já não há quem ganhar Fico tão barato, mara-me-dia, mara-me-dia Já não tenho barato Já não tenho barato, já não tenho barato Já não tenho barato, já não tenho barato Uma grande surpresa São os alheios cheiros de barafatos É que estou de mal lugar para uma alheios Agora, meus amigos, vamos continuar com mais uma música do meu novo CD Esta música é dedicada a todas as mães e todas as avós aqui presentes Uma salva de palmas para ela! Boa! 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 Música 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 Oh minha mãe, cantando em mim e minha avó Verão-me doido, verão-me é doido que eu achei Mas como tem-se minha mãe que me derrubou Porque eu já sei que esta minha é uma passagem Ai que saudade, minha mãe, ai que saudade Esta saudade não está ficando tanta vez O tempo passa, viva bem, o tempo passa E não apaga o que eu sinto, não sei mais Viva bem, o tempo passa e não volta mais Mas aqui, 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 assim, um e assim Eu dava tudo para poder voltar atrás Para perder minha mãe ao pé de mim Querida, minha mãe, o tempo passa e não volta mais Para me chamar, acredito, do meu coração Ainda, minha mãe, o tempo passa e não volta mais Querida, minha mãe, o tempo passa e não volta mais Querida, minha mãe, o tempo passa e não volta mais Querida, minha mãe, o tempo passa e não volta mais Eu dava tudo para poder voltar atrás Para perder minha mãe ao pé de mim Querida, minha mãe, o tempo passa e não volta mais Querida, minha mãe, o tempo passa e não volta mais Ainda, minha mãe, o tempo passa e não volta mais Querida, minha mãe, o tempo passa e não volta mais Ainda, minha mãe, o tempo passa e não volta mais Ainda, minha mãe, o tempo passa e não volta mais Ainda, minha mãe, o tempo passa e não volta mais Ainda, minha mãe, o tempo passa e não volta mais Ainda, minha mãe, o tempo passa e não volta mais A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 Vá! Ia-te pra cá, Ia-te pra lá Este aqui é nosso festival que não há Ia-te pra cá, Ia-te pra lá Este aqui é nosso festival que não há Vira-te pra cá, Ia-te pra lá Este aqui é nosso festival que não há Vira-te pra cá, Ia-te pra lá Este aqui é o nosso festival que não há Eu vou entrar na sua piramitiana, não puderam? Boa! 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 Vamos lá? A CIDADE NO BRASIL 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 Música Olé, olé, tu chaves ser cigana Tu chaves ser cigana Tu chaves ser cigana Olé, olé, tu chaves ser cigana Tu chaves ser cigana Tu chaves ser cigana Ai, que cigana És a polífera ou rata És a rio que é tritada Tamar e cantar a paz A ilha de cegana Que se morri de lheudada Que se perdi ela de casa Tamar e cantar a paz 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 E a água não pudece, a água não cai, a chuva é grossa E a água não pudece, o árvore não pudece E o mar não pudece, e o árvore não pudece E o mar não pudece, e o mar não pudece E o mar não pudece, e o mar não pudece Saudades, saudades de Margarete Mas quando a chuva acesa, ao dom revolta o dia Pois volta, olha a presa, o sol vê o ambiente Pois volta, olha a presa, o sol vê o ambiente E quando chego ao lão E tudo por seca E quando chego ao lão E tudo por seca O vento, o mundo e o mar E o coelho fica careca O vento, o mundo e o mar E o coelho fica careca Vamos lá! Ao subir a linda serra Faço-me uma parceira Ao subir a linda serra Faço-me uma parceira Mas o coelho vai se esconder Mas o coelho vai se esconder E o coelho vai se esconder A pauta caia em chuva fria Salve-nos no buracá e malvecá e fecha-se a fria Salve-nos no buracá e abelhas não confiam Lagarto-nos 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 no buracá e abelhas não confiam E o povo está em mim, e quando chega a viver É de um povo está em mim, e o povo me canta a paz E ao povo ninguém vai, e o povo me canta a paz E ao povo ninguém vai E ao povo ninguém vai, e o povo me canta a paz Faz a tristeza se acalma E o povo me canta a alma de tristeza E a calma de novo vem três A nada do começar E o dos olhos de vão A nada do começar E o dos olhos de vão Faz a bruna! Obrigado.